eu cheguei tão rápido de bike nele no crash que não tinha zumbi eu 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 tô meu, tava aqui. É, meu, mas a M9SD, o alcance dela é uns 200, cara, 200 metros, cara. Foi o tiro dela, eu apontando na cabeça do, como se fosse pra ser aqui na cabeça, sabe, com a pistola, pontinha da munição na cabeça dele. Foi a 400 metros, M9SD, carro tá lá ainda. Cara, não vou montar. Esse backspace, cara. Vai ter que só, cara. Alegre nós dois. Eu deixo no Fire Bust, ou eu deixo no Alcino Automático, ou no Burst, que eu mato mais Rápido, cara Que dor de crash, conseguiu ver, velho? Tô olhando aqui agora Ah, toma banho cara, meu jogo fechou Bem, depois o problema é que o preps para trocar a resolução do vídeo O preps estava ligando , e eles vão continuar e eu vou deixar o cara . 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 Alguém precisa de me ativizar? Não Acho que não Tá ai ainda É 6 horas Já É Isso é Normal Depois de 2 crashes Na hora de ir É É Trocar a resolução Agora vai Vamos tirar esse Night Vision daqui Acho que alguém vai precisar dele E ai vamos colocar no corpo desse zumbi aqui Canagem velho, pra que isso? Junto com a MS-50 Pegou uma arma? Que arma tu pegou? E ai a gente vai juntar o próprio da AS-50 aqui Play first Que arma que tu pegou ai? Uma S-50 Pronto E agora a gente pode dar nada de nos enviar com a arma e o Night Vision Nossa que Night Vision É As cores ficam As cores ficam bem vivas logo antes de De escurecer velho, ta escurecendo já É Não, ta meio cedo Aqui ta escurecendo Tá escurecendo cara Aqui